Barracão do jeito que a gente gosta! Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, viu gente? Treta rolando entre o ex-fazenda Lucas Souza e o ex-namorado dele, o Laélio. Bom, a gente vai te contar essa história. Vou até reproduzir vídeo aqui também, mas olha gente, uma confusão de subcelebridade que é boa, viu? Não gosto de falar de subcelebridade não, mas essa daqui o barraco tá comendo solto e eu te conto agora. Mas antes, já quero saber o seu comentário, o que vocês acham dessa história toda? E claro, deixa o seu dedo no like aí pra me atualizar, ou pra me ajudar, por favor, hein? Não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui pro nosso canal. Seguinte, gente, ó, vejam só, este daqui é o ex-namorado do Lucas Souza, o ex-marido lá da Fazenda. O nome dele é o Laélio Mesquita, tá? Esse rapaz aí que vocês estão vendo, o Lucas, beijando. Esse daqui da direita, de bigodinho, e da esquerda é o Lucas. Bom, o que que tá acontecendo? Ontem, o Laélio simplesmente surtou. Surtou nas redes sociais, fez um grande desabafo, falou que foi agredido por Lucas. Essas fotos que vocês estão vendo é da agressão que ele teria sofrido por Lucas, tá? Mas detalhe, não foi o Lucas quem bateu não, tá? Não foi, porque tem uma matéria aqui, inclusive, da jornalista Fábio Oliveira, que eu vou mostrar o vídeo pra vocês, mas olha só. Esta matéria aqui, ela diz exatamente o que que aconteceu. Soco e sangue. Saiba todos os detalhes aí da briga entre Laélio e Lucas. E aqui, o Laélio acaba conversando com a Fábio Oliveira, dizendo que ele tomou um soco, um murro no rosto, em março de 2023, durante a gravação do DVD da Mari Fernandes em São Paulo. Aconteceu que lá naquela ocasião, ele e o Lucas ainda estavam discutindo. Eles estavam lá no show e tal, aí eles foram pro banheiro e acabaram discutindo. Nisso, um amigo do Lucas foi junto. E o que que aconteceu? O Lucas não podia se envolver numa briga. Por quê? Em março de 2023, ele ainda não estava entrando na fazenda. Talvez estaria negociando alguma coisa do tipo. Então, ele não podia se envolver em polêmica. Não podia se envolver em escândalo. O que que aconteceu? Segundo o Laélio, o Lucas mandou que um amigo dele batesse aí no Laélio, desse um soco. E isso, de fato, aconteceu. Aí, ó, aqui. A agressão foi no show da Mari, pelo amigo do Lucas, por culpa dele que fingiu que eu era um cara que estava sufocando ele como um fã. Ou seja, ainda rolou essa história aqui, tá? O Laélio disse que lá no show da Mari, o Lucas meteu o louco. Eles já eram namorados, tá, gente? Lucas meteu o louco e ficou aí fingindo que o Laélio era um fã que estava enchendo o saco dele e pediu pro amigo meter o soco no nariz do Laélio. E foi isso que aconteceu. Aí, ele fala aqui, ó. Eu falei que ia expor todas as fotos dele. A gente foi pro banheiro e discutiu. O amigo dele foi também. A gente começou a conversar. O cara discutiu e me bateu. Eu fui pro hotel e o Lucas foi atrás de mim. Fui pro hotel. Liguei pro Caio, que também é amigo do Lucas, que tá atualmente lá em A Grande Conquista, pra contar. E o Lucas foi atrás de mim. Mas eu não deixei ele subir. Liguei até pra Cariúcha, que disse que ia chamar a polícia pra me ajudar. E aí, gente, tem todo um vídeo aí de um amigo do Laélio também, dizendo que o amigo do Lucas havia dado um murrão lá na cara dele e deu-se toda essa confusão. Olha só as fotos dessa agressão aqui. Segundo que foi divulgado pelo próprio Laélio agora. Mas, Eric, por que de tudo isso? Por que de tudo isso, gente? Acontece que, há poucas semanas atrás, eu cheguei a mostrar aqui pra vocês um vídeo vazado entre o Lucas Souza e o Laélio, o ex-namorado. Um vídeo íntimo dos dois lá, de cueca, na cama, se pegando e blá blá blá. E o Lucas teria ficado muito irritado com isso. O problema também é que os fãs do Lucas estariam atacando o Laélio, falando que ele queria chamar a atenção para conseguir uma vaguinha na fazenda. Para conseguir entrar em a fazenda. E aí, meu amigo, ele surtou. Surtou, surtou, surtou. E eu te mostro agora o vídeo dele. São dois, tá? Mas é um vídeo que é bom aqui. Vamos ver, gente. Vejam só. Eu quero saber o seu comentário. Foi? Não foi eu, não. Não foi eu que vazei, não. Depois de anos, pra que eu vou fazer isso? Olha o meu trabalho. Olha a minha história. Olha o tanto de coisa que eu já batalhei, que eu já corri atrás. E as pessoas veem me acusar de eu querer fama. Fama por quem? Ex de quem, caralho? Ex do ex. Eu quero ser ex. Sabe de quem? Se eu fosse pra sair ex, pra ir pra uma fazenda? Era ex de uma pessoa que fosse... Ah, ex da Jojo. Aí sim. Entendeu? Ex do Roberto Carlos. Ex de Lucas, porra. Pra que que eu quero ser de ex de Lucas e ir pra fazenda? Não, não sobrou pra Jaque não, meu amor. Não sobrou não. Porque a Jaque veio falar que eu queria ir pra fazenda, que eu tava fazendo esse chão pra poder ir pra fazenda. Mas eu nunca quis ir pra fazenda por causa de Lucas, ou por causa de Jaque, ou por causa de ninguém. Nunca, nunca quis ir pra fazenda por conta disso. E sempre defendi, sempre defendi. Sabe por quê? Eu sempre tive carinho e respeito por ele, que nunca, nunca, todos, recebi proposta de 200 mil reais pra vazar um vídeo com ele quando ele tava na fazenda, que era pra não ter vazado, que pelo menos Lisa não tinha ficado. Recebi proposta de 200 mil e não soltei. Aí eu ia soltar agora de graça por quê? Porque a fazenda tá chegando pra ficar conhecido como ex do Lucas Souza? Que c*** é Lucas Souza? Que c*** é Lucas Souza? Antes de vocês falarem de mim, lave a boca. Veja a minha história, a minha trajetória. O tanto que eu corri atrás, o tanto que eu batalho, quantas noites sem dormir. Essa semana, todo dia tomando rivotril pra eu tentar dormir e um monte de gente me abraçando. Vai tomar um gênero, biscoito é t***. Alho. Quem pode dizer que é clichê? Quem conhece a minha história? Quem conhece a minha história sabe. Agora, se ele é homem, envia essa live pra ele, bota pra ele entrar aqui. Eu duvido se ele tem essa cara de pau. Mais tarde ele aparece, dizendo que passou mal e foi pro hospital. Como ele sempre fez. Quando ele tava com a Jojo. Porque eu tenho como provar. Eu tenho como provar tudo que eu tô falando. Porque eu tenho áudio, tenho vídeo, tenho tudo no meu computador. Porque eu sabia. Tudo que ele tava fazendo com a Jojo, um dia ele podia fazer comigo. Mas eu apaixonado, me iludi. E a gente apaixonado, a gente faz tudo. E não tenho vergonha de dizer não. Que amei, que era apaixonado. Que teve momentos bons. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Agora as pessoas virem, querem me atacar. Me denig... Me atacar. Manchar a minha história. Denigri não, que ninguém fala essa palavra. Me atacar. Ou querem me rebaixar. Não. Porque eu tenho o meu trabalho. Eu tenho a minha história. E eu sempre corri atrás das minhas coisas. Sempre. Sempre. Sempre batalhei por tudo que é meu. Sempre. Todos os meus amigos. As pessoas que estão aqui e me acompanham desde o início. Sabem que eu nunca precisei de ninguém. De ninguém. Pra subir pra nada. E vocês ficam comprando a história de um cara. Que vocês não sabem um terço do que eu passei. Um terço. Veja se eu já fui envolvido em alguma polêmica. Veja se eu já fui metido em alguma confusão. Veja se eu já me meti em qualquer rolo. Nunca me meti. Nunca na minha vida. Nem briga de colégio. Eu nunca me meti em briga de colégio. Nunca. Agora ele se meteu com várias pessoas. Como a ex dele. A Luane. Como a Jojo. E vocês nunca acreditaram. Sempre julgaram elas. E agora eu tô vivendo isso na pele. Sendo a minha... Passando por tudo isso todos os dias. E ninguém tá aqui. Ninguém. Ninguém sabe. Nem ele chega pra abrir a boca. Que eu disse assim. Lucas eu implorei. Solta uma nota dizendo que a gente conversou. Que tá tudo bem. Que eu quero paz pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. Mas ninguém tá aqui pra poder passar por isso que eu tô passando. Que eu nunca passei por isso na minha vida. Eu não sei nem como que fazer mais. Porque foi uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Nunca aconteceu na minha vida. Nunca. Essa buceta. Tudo que eu falo. Agora ele não tem peito. De aparecer. E falar. Porque ele não é homem suficiente pra isso. Ele nunca foi homem. Nem pra se aceitar. Porque ele sabe. Porque ele é um homofóbico. E eu tenho como provar. Que eu tenho todos os áudios aqui. E Jojo nunca teve errada. Nunca. Nunca teve errada. Nas coisas que ele falou. E vocês sempre compraram essa cara de bom moço. Dele. De homem branco. De príncipe. De não sei o que. E estão aqui. Os haters me atacando. Me acusando. Dizendo que eu vou pra fazenda. Que porra de fazenda. Que diabo de energia de fazenda. Que eu quero entrar na fazenda. Pra quê? Eu tô desde os meus 12 anos de idade. Na porta de camarim. Batendo. Pra poder mostrar meu trabalho. Vocês sabem o que é isso? Já vendi dida. Já trabalhei em salão. Vocês sabem o que é isso? Dei meu nome no Google. Veja a minha história. Minha trajetória. Eu quero lá ser conhecido como ex de ninguém? Eu quero lá me envolver em polêmica pra ir pra fazenda? Quem diabo que quer se envolver nisso? Quem diabo que quer viver esse inferno? Essa confusão toda? Eu mandei mensagem por mau caráter do Lucas. Mandei mensagem pra assessora dele. Mandei mensagem pra irmã dele. Pra poder tentar selar a paz. Pra tentar selar a paz. E ele nem sequer me responder. Porque ele não tem peito. Pra poder me responder. Pra poder falar. Pra poder falar a verdade. Porque ele tem medo. A única coisa que ele tem medo é que vaza as suas vidas da gente fodendo. A única coisa que ele tem medo é disso. Porque ele acha. Na cabeça dele. Ou na cabeça da Jaqueline. Que eu que vazei aquele vídeo. Aquele vídeo foi o Lucas Souza. Senhor Matias que fez. E mandou pra mim. Quando a gente terminou uma relação. Nunca. Nunca. Quis ir pra fazenda por conta disso. E sempre defendi. Sempre defendi. Sabe por que? Eu sempre tive carinho e respeito por ele. Que nunca. Nunca. Todos. Recebi proposta de 200 mil reais. Pra vazar um vídeo com ele quando ele tava na fazenda. Tá? Que era a banteiga. Bom. Tá aí. Aí a gente volta naquele vídeo. Bom gente. É barraco. Escândalo. Quero saber os comentários de vocês. O que vocês acham? Eu senti nesse rapaz aqui. Agora com esse vídeo. E eu também falei lá quando vazou. Que eu acreditava que pode ter sido vazamento. Partiu dali. Bom. Não sei se partiu do Laélio ou do Lucas. Mas partiu dali gente. Se o vazamento tá no seu celular editado. Vídeo de cueca. Vídeo de coisa. Tá no celular dos dois. Primeiro. Porque deixou gravar. Né? Ou foi no celular de um do outro. E vazou isso. Compartilhou com um amigo. Mandou no grupo. Alguma coisa do tipo. Tá aí. Vazou. Agora tá. Eu consegui sentir um pouco aqui de... Eu não sei. Mas esse rapaz. Eu acho que ele conseguiu me comprar. As declarações. O estresse. O surto dele aqui. Eu acho que ele se colocou numa posição de desespero. Eu senti um desespero do tipo. Parem com isso. Pelo amor de Deus. Isso tá virando uma coisa que... Né? Já pedi desculpa pra ele. Já fiz isso. Já fiz aquilo. Não sei se é quem tá certo. Quem tá errado. Mas eu senti um tom do... Quero colocar um ponto final nessa história toda. Só que ele chegou no limite dele. E abriu essa live aí pra detonar o Lucas Souza. Olha, uma coisa que ele fala muito, ele fala aqui e eu tenho que concordar com ele é... Anteriormente, antes de Lucas Souza, eu nunca tinha ouvido falar desse rapaz, tá? E olha que, né? Eu cubro isso há muito tempo já. Então, em questões de polêmicas, ele realmente tem um ponto aqui, tá? Nunca foi envolvido em grandes polêmicas, em grandes escândalos pra chamar atenção. Nunca mesmo. Então, é um ponto aqui que eu confio no que ele tá falando. Outro ponto que ele diz e que ele levanta a questão também é... Jô Jô Toddynho apontou uma coisa. A outra lá que faleceu também apontou uma coisa. Referente ao Lucas Souza. Será que todo mundo... Agora ele também. Todas as pessoas que são envolvidas com o Lucas Souza estão erradas? Eu fico me perguntando isso, sabe? Porque se é uma pessoa, a gente até pô... Ah, pode ser que o Lucas... Aí outra pessoa... Opa, estão duas pessoas falando exatamente a mesma coisa. Agora uma terceira falando exatamente a mesma coisa sobre uma pessoa. Será que aquela pessoa realmente não é... É todo esse frufufru? Será? Bom, olha, eu quero saber os comentários de vocês. O que vocês acharam dessa baixaria? Dessa cachorrada entre Lucas Souza e Laélio, o seu ex-namorado. Mais atualizações eu conto pra vocês a qualquer momento. Comenta aqui, viu? Beijo pra você. Deixa o seu dedo no like. Tchau.